Com o período chuvoso, é natural o aumento da umidade do ar em alguns cômodos da casa ou dos apartamentos. Essa situação acaba sendo ruim, porque pode provocar o aparecimento de ácaros e mofos. Uma solução bem conhecida para esse problema é a utilização de agentes secantes para diminuir a umidade. Esses agentes, em geral, são vendidos na forma de grãos. Os produtos químicos mais indicados que ajudam a retirar a umidade de ambiente são o cloreto de cálcio, que geralmente é vendido nos supermercados, naquelas latinhas, e também a sílica, que geralmente ela vem quando a gente compra medicamentos ou produtos eletrônicos. O professor explica que cada um dos produtos químicos age de uma forma, mas tem resultados iguais. Tirar a umidade excessiva do local. Esses produtos, a sílica e o cloreto de cálcio, como é que eles atuam? No caso da sílica, ela vai absorver a umidade do ambiente, mas vai se manter como um material sólido, que é o que a gente conhece. Já no caso do cloreto de cálcio, ele vai, além de absorver a umidade, se transformar numa solução. Então, a gente fala que o cloreto de cálcio é deliquescente, que é quando uma substância absorve a umidade do ar e forma uma solução. No caso do cloreto de cálcio, quando você compra o frasco, ele geralmente vai ter o sólido na parte superior e um espaço vazio embaixo. Isso é para quê? À medida que o cloreto de cálcio vai absorvendo a umidade, vai formando uma solução, ele pode escorrer para o fundo do pote e aí na parte superior você ainda tem o sólido, que ainda continua a absorver a umidade. Mas chega um ponto em que todo esse sólido absorve a água e aí você vai ter o quê? Somente a solução. E aí você faz o descarte desse material. Esses produtos para tirar a umidade do ar podem ser comprados em supermercados ou feitos em casa mesmo. Ah, é bom avisar que para adquirir o cloreto de cálcio ou acílica, basta fazer a compra pela internet ou em lojas especializadas. Para repor o cloreto de cálcio em casa, é preciso que você tenha o pote apropriado, ou faça ele de forma caseira, com garrafas PET ou vasilhas de plástico. É importante que esse recipiente tenha os dois compartimentos. O de cima para armazenar o cloreto de cálcio em flocos e o de baixo para fazer a contenção do líquido. Depois de limpar o recipiente, você deve colocar o cloreto de cálcio na parte de cima e finalizar tampando com um filtro de papel de passar café. A tampa que vai em cima do filtro não deve ser totalmente fechada para possibilitar a passagem de ar. O ideal é que você geralmente coloque esse material em pontos da sua casa onde a umidade é muito grande. Por exemplo, se você tem um guarda-roupa que fica perto de uma parede que cai muita água, mesmo que seja do lado de fora, obviamente, aquele ambiente vai ser muito úmido. Então, talvez seja importante você deixar ali um pote com um agente dessecante, ou seja, com cloreto de cálcio ou com sílica, para que possa absorver a umidade. Quando você forma essa solução de cloreto de cálcio, a gente sabe que isso é uma solução que não tem uma toxicidade aguda. Então, você pode descartar isso dentro do vaso ou mesmo dentro da pia. Então, você pode descartar isso dentro do vaso ou mesmo 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 dentro do vaso ou 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 dentro do vas